Música Hoje nós estamos fazendo a apresentação da Via Sacra Paixão de Cristo do Grupo Cultural São de Cidadeiro, que é a Via Sacra Jesus, Deus da Vida e da Morte Já fazemos há 11 anos, somos Comunidades Unidas, que é a comunidade do bairro Piauí, bairro Cloriomas, bairro João de Três Catandumas e Chaparins, nós todos nos unimos já há alguns anos para que a gente possa realizar esse momento de evangelização, juntando esses jovens, procurando mostrar para a comunidade, falar da Palavra de Deus, mostrar realmente para o porquê que Ele veio e porquê que Ele nos enviou e nós estamos aqui a serviço dEle. Pois é, então a gente está aqui mais esse ano, trazendo graças a Deus essa vez novidades, muito serviço, muito trabalho, mas com a certeza de que nós estamos evangelizando, através da arte, levando a história de nosso Senhor Jesus Cristo a toda pessoa, a todos os povos e com toda certeza com muita emoção, com muito carinho. A gente agradece, muito obrigada pela presença. E não se dos vossos pecados, muitos profetas já vieram para anunciar o reino, eu vim para anunciar o Salvador. A hora chegou, todo aquele que quiser estar com Deus, no momento do seu julgamento esteja preparado. Venha até mim e purifiquem-se dos vossos pecados. Batiza-me, João, para que eu esteja digno e puro quando o Salvador chegar. Eis o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. É esse de que eu vos disse, depois de mim virá alguém que é anterior a mim. Porque existia antes de mim, mas se vim batizar em água, é para que se torne conhecido em Israel. Eu não sou digno, filho do Altíssimo. Sou eu quem devo ser batizado por ti, e vens a mim? Por enquanto deixe como está, pois devemos fazer tudo como é da vontade do Pai. Tu és o meu filho muito amado, que muito me agrada. O que tentar salvar o mundo do pecado? Não vai, não vai, não vai, não vai. De que adianta tu te sacrificar por esses seres de força, pecador? Não vai, não vai, não vai, não vai. Senhor, tu vai lavar meus pés? Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então pode lavar meus pés, as mãos e a cabeça. Quem já tomou banho, só precisa lavar os pés. Vocês estão limpos, mas não todos. Vós compreendeis o que acabei de fazer? Vós dizei que sou mestre e senhor. Tem razão, pois eu sou. Sim, eu sou mestre e senhor. Nas horas de Deus, amém.